E é isso aí gente, vamos para mais um Fala Aterragos e continuando a falar das novelas das vibrantes agora do ano de 1983. E a novela de hoje chama-se Braço de Ferro, sinopse. Um grupo de crianças de classe média baixa, moradores da mesma rua, decide fundar um clube em uma casa abandonada com a finalidade de criar um ponto de encontro. Os problemas começam a partir da desapropriação do terreno para a construção de um supermercado. Ao mesmo tempo, dois líderes disputam a presidência, dividindo o grupo em uma luta de poder que só vai acabar quando eles perdem a casa em definitivo. Contudo, o milionário Gastão morre e deixa em seu testamento um casarão para a criançada. Foi o ar na Bandeirantes às 5h30 da tarde, 17h30, de 9 de maio a julho de 1983. Novela de Marcos Caruso, direção de Sérgio Galvão, supervisão de Roberto Tauma. E no elenco nós tínhamos as crianças. E o elenco de adultos, né? E vamos para os bastidores. Adultos de Apoio Novela infantil que, segundo o autor Marcos Caruso, ao lançamento, terá a participação de 90% das crianças e os adultos serão apenas de apoio. Uma boa ideia é que não recebeu uma produção à altura. Locações e cenografia. Caruso assim descreveu a Casa da Garotada, cenário da novela. É uma casa fantástica e cheia de truques. Repleta de armadilhas, de apenas um metro e meio de altura, e que dificulta a entrada de adultos. Portas secretas, túneis entre o escorregador e a piscina e paredes móveis são alguns dos seus principais ingredientes. A frente da casa é um rosto. As janelas são os olhos, bastante expressivos, aliás, e a porta uma enorme língua. Jornal do Brasil, 8 de maio de 83, TV Pesquisa PUC-Rio. As gravações foram feitas na Vila Sônia, Periferia de São Paulo, Jornal do Brasil, 8 de maio de 83, TV Pesquisa PUC-Rio. A TV Berantes lançou no mesmo dia, dia 9 de maio de 83, duas novelas, Braço de Ferro às 17h30 e Maçã do Amor às 19h. É isso aí, gente. É, foi uma novelinha. Não deu, acho que, muito resultado, não deu continuação. Foi bem curta, dois meses só. Lembro que teve, assim, um certo buburinho, porque são de crianças, mas não foi muito para a frente. É isso aí, gente. Fica conosco, deixe seu like, se inscreva no canal. E voltaremos com mais Fala Terráqueos no próximo Fala Terráqueos. Tchau!